Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos a um anime underground. E a este super vídeo que eu já começo fazendo duas perguntas para vocês. Será que finalmente chegamos a Leones? E o Meliodas irá fazer sua primeira aparição nesta nova história? Calma, não responde agora. Só me dar a resposta depois de assistir esse vídeo até o fim. Bom, antes da gente comentar sobre o principal acontecimento deste último capítulo, eu quero contar para vocês que possivelmente foi revelado neste capítulo o motivo pessoal do Lancelot estar à procura do Dabuzo. Pois vocês perceberam que assim que o Lancelot devolveu a daga que ele usou para lançar seu ataque mágico a Donnie, ela imediatamente se desfez? Então o que acontece é que os poderes do Lancelot, ou pelo menos essa magia em específico, é extremamente poderosa. E para utilizá-la, ele precisa de uma espécie de catalisador, uma arma ou ferramenta que irá concentrar a sua magia para que ela possa ser lançada com segurança e eficácia. No entanto, aparentemente, nenhuma arma é capaz de resistir após o uso da sua magia. Com todas, acontece exatamente o que vimos acontecer com a daga do Donnie. E talvez seja até por isso que ele optou forçadamente por utilizar como arma um arco e flecha, já que a CN possui uma gama maior de armas para utilizar. Então, eu acho que ficou fácil de entender agora por que ele precisa do Dabuzo, para que ele, o gigante e artesão, possa criar uma arma que seja capaz de catalisar, potencializar a utilização da sua magia sem que ela seja destruída no processo. Além de que seria uma arma que iria potencializar a sua magia, exatamente como os tesouros sagrados faziam com os pecados capitais. Mas me digam aí nos comentários, se vocês acreditam que é por este motivo que o Lancelot está à procura do Dabuzo. Porque agora vamos partir para o nosso assunto principal. Se teletransportar para Leones do nada é de fato uma mudança inesperada no rumo da história. Pois eu confesso que imaginei que haveria um pequeno arco entre a revelação do Lancelot e a introdução do Reino de Leones. Mas parece que pelo jeito não será bem assim. E eu temo que isso possa até acabar trazendo algumas consequências negativas. E eu vou explicar o porquê. Bom, nós finalmente tivemos após longos 40 e poucos capítulos, a tão esperada revelação da identidade do Sim. E com a introdução do Lancelot na história, muitas perguntas e questionamentos vieram à tona. Perguntas que neste momento precisam de certa forma ser respondidas. Então eu imaginava e ainda acredito que o próximo arco que irá começar no próximo capítulo seja o arco voltado para o Lancelot. Que irá não só apresentar as suas motivações e objetivos, mas como também explicar o que aconteceu com ele por todo esse tempo. E a sua quase que certa ligação com a Dama do Lago também deve ser revelada. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar. Bom, eu acredito na possibilidade de dois caminhos a se seguir a partir de agora. Um deles, eu quero muito que aconteça, até porque eu acho que ele será mais coerente e também muito mais interessante para este momento. E o outro é um caminho que pela lógica não faria muito sentido acontecer agora, mas que traria uma certa imprevisibilidade para a história, que tomaria um rumo bem complicado de se prever, com algumas consequências possivelmente negativas para a narrativa e desenvolvimento de alguns personagens. O primeiro caminho seria então, aquele que nos levará para o aprofundamento da história do Lancelot, e por consequência também do Percival. Com um garoto levando Percival e seus amigos para uma falsa Leônis, que estaria alojada dentro de uma outra dimensão, o lugar onde Lancelot viveu e foi doutrinado pela Dama do Lago. E com isso ele iria completar parte da sua missão, de encontrar um dos possíveis quatro cavaleiros do apocalipse, e de levá-lo diretamente para a Dama do Lago. Mas Marcelo seria impossível enganar a Anne, já que ela é capaz de identificar o que é verdade, mentira, real ou ilusão. E sim, você tem razão, mas sabemos que o Lancelot possui uma evolução das habilidades de cada um deles. A telecinese do Doni, a habilidade de imbuir magias em objetos como Nassins, e também a capacidade de ler pensamentos, descobrir mentiras, segredos, algo bem semelhante ao que a Anne faz. E que provavelmente, futuramente, ela irá evoluir essa habilidade para algo bem parecido com o que o Lancelot faz atualmente. Então, por ter praticamente as mesmas habilidades, não seria uma surpresa se ele tivesse encontrado uma forma de se proteger, de praticamente anular a possibilidade de Anne identificar se ele está mentindo ou não. E quanto ao Reino de Leones, por ser uma criação da Dama do Lago, que provavelmente tem como base das suas habilidades o controle da água, ela poderia moldar e criar um reflexo perfeito de Leones. Uma ilusão que vai além dos poderes da Anne. E sim, eu acredito que iremos de fato também ver o Meliodas. Ele deve surgir nesse próximo capítulo. Mas ele também seria apenas um reflexo do verdadeiro rei. E, quiçá, esse falso Meliodas não seria a própria Dama do Lago. E toda essa sequência de acontecimentos teria como foco um único propósito. Como eu citei no começo, se aprofundar na história do Lancelot e finalmente apresentá-lo no desfecho desse arco como um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas, se a história seguir pelo segundo caminho, possivelmente tudo isso pode acabar se perdendo. Pois se de fato o Lancelot levou Percival e os demais para o Reino de Leones, onde iremos ver pela primeira vez o Meliodas e, quiçá, até mesmo o próprio Tristan, o foco que deveríamos ter no Lancelot irá se perder por conta disso. E vendo como ele mencionou que seus deveres são de rastrear membros em potencial, acho que seus comentários anteriores sobre não continuar com eles são porque ele provavelmente deve ser enviado novamente para procurar outros cavaleiros enquanto Percival parece que deve ficar em Leones. E desta forma, nós teríamos então o Lancelot saindo de cena. Além de que, pela lógica, o tão esperado reencontro de Lancelot com o Ban já deve ter acontecido, pois eu não consigo acreditar que o Meliodas encontraria o Lancelot, faria dele o seu servo e não diria nada para o seu melhor amigo, um pai em desespero que até hoje certamente estaria à procura do seu filho desaparecido. E eu só conseguiria e imagino que vocês também aceitaram essa possibilidade se o Ban por acaso não estivesse mais vivo. Fora que toda a explicação do que aconteceu com Lancelot, o seu retorno e como ele foi parar em Leones, seria tudo mostrado por flashback, um recurso narrativo que digamos que o Nakaba ama muito utilizar. Então será que, mais uma vez, o Nakaba vai optar pelo uso desse recurso? Mas eu sei que a grande maioria quer ver novamente os antigos personagens, os pecados, principalmente o Meliodas e o Tristan. Mas como eu expliquei, acredito que esse não seria o momento ideal, e que também não seria tão impactante quanto o primeiro caminho que eu citei. Mas agora eu quero saber a resposta de vocês. Será que finalmente chegamos a Leones? Eu, Meliodas, irá fazer sua primeira aparição nessa nova história? Qual dos dois caminhos vocês preferem? E qual o Nakaba irá escolher? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligados no canal, porque a semana só está começando. E vai ter muito vídeo bacana. Eu agradeço a cada um de vocês, e não deixem de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Falou, fui, é nóis!